A Comissão de Saúde, nesta quarta-feira, 21 de junho, aprovou o projeto que institui o mês Março Azul para conscientizar e prevenir o câncer de intestino. Esse tipo de câncer tem tratamento e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, é curável na maioria dos casos em que é detectado precocemente. O deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, autor da matéria, explica as motivações de escrever esse projeto de lei. O câncer de cólon é um câncer silencioso e muito negligenciado, tanto pelo conhecimento, no caso a área da saúde, mas principalmente pelas pessoas em geral e mais ainda pelo preconceito. Por causa disso, nós temos ainda índices muito altos de câncer de cólon e de reto. Então, são iniciativas como essa que a gente visa a reproduzir muito material importante de prevenção, alertar, fazer um barulho, trazer os técnicos aqui como médicos e cirurgiões para divulgar, fazer divulgação. O deputado Maurício Peixe, relator da matéria, deu parecer pela aprovação. Eu estudei um pouquinho para poder dar um parecer e nós temos vários meses, 12 meses, mas cada mês tem duas, três cores. Mas é importante para que naquele mês possa ser feito efetivamente campanhas e realizações de seminários, de fórum, para debater o assunto e, nesse caso, um assunto que realmente pega muitas pessoas de surpresa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí